Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Fábio Costa Farias, da paróquia São Pedro e São Paulo, em Porto União. Damos continuidade à nossa reflexão em torno da espiritualidade do coração de Jesus. Após termos aprofundado o sentido e o significado das doze promessas do coração de Jesus aos seus devotos, uma vez mais voltamos-nos ao coração do Redentor, coração abrasado de amor pela humanidade e, no entanto, ferido pela ingratidão da mesma humanidade. Desse modo, uma vez mais, honramos o coração de Jesus que nos amou com amor divino e humano. E temos, assim, o convite para amarmos em nome dos que não amam e amarmos pelos que não amam. Quando deparamos-nos com o coração de Jesus, inclinamos-nos perante o seu infinito amor. O coração, de fato, representa o amor de Jesus Cristo. E o amor infinito de Cristo Jesus é expresso pelo seu coração para fora. Pois em Jesus, o amor do Pai tornou-se visível a toda a humanidade. O próprio Senhor Jesus disse a Santa Margarida, Maria Alacoque, apontando para o seu coração. Eis o coração que tanto amou a humanidade e que na nada se poupou para lhe manifestar tamanho amor. O amor de Jesus se manifesta, sobretudo, em quatro dimensões. Em primeiro lugar, no zelo pelas coisas do Pai. Pois disse Jesus, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelastes aos pequeninos. O amor de Jesus se manifesta no amor, no zelo, para com a sua mãe. Lembramos no alto da cruz, quando Jesus olhou para a Virgem Maria e disse Eis aí teu filho, referindo-se a João Evangelista, que naquele momento representava toda a humanidade. E quando disse a João, Eis aí a tua mãe. Confiando a humanidade, desde então, a sua mãe Santíssima, como nossa mãe também. Com efeito, o amor de Jesus é expresso em seu zelo pela igreja. A sua amada esposa, por quem ele deu a vida no alto da cruz. Recordamos aquilo que Cristo disse a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E o amor de Jesus manifesta-se também no zelo pelos irmãos. Quando ele mesmo diz no Evangelho, Já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Desse modo, hoje, uma vez mais, dirigimos-nos ao coração de Jesus, que é a expressão de amor. Assim disse o Senhor, por meio do profeta Jeremias, Com amor eterno te atraí. E esse caminho nos leva, nos conduz, a um amor ardente a Jesus Cristo. E o amor ardente de Jesus Cristo. Quer dizer, o caminho do coração nos leva a termos o amor a Jesus, E nos leva a termos o amor de Jesus. O amor semelhante àquele a que Jesus tinha pelo Pai e pelo irmão. Assim surge em nós o louvor, a ação de graças. E somos movidos a testemunhar este amor em família, na igreja, na comunidade, na sociedade. Sendo assim, um Evangelho vivo, arautos da fé e do amor. Façamos agora a nossa oração. E hoje, de modo particular, nos unimos a Laurici, Que pede orações pelo seu Pai, que está com Covid. Pedimos por sua recuperação. Também nos unimos a Júce de Rio das Antas, Que pede pelas famílias Cachoeira e Moraes, Por saúde, paz e prosperidade. Também nos unimos a Virúnica, Que eleva a Deus preces e súplicas, Pela saúde de seu filho, Que recupera-se do Covid. Assim como também pelos seus netos. Igualmente, rezamos em comunhão com a Irene, Que pede pela saúde de seu irmão Carlito. Entre essas e outras, Apresentamos ao coração de Jesus, A nossa prece, a nossa súplica. Num instante em silêncio, Nos coloquemos na presença do coração Redentor. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E assim, juntos, oremos. Ó divino Senhor Jesus Cristo, Que dissestes, Pedir e recebereis, Procurai e achareis, Batei e abrir-se-vos-á, Eis-nos aqui a vossos pés, Cheios de fé viva e de confiança, Em vossas sagradas promessas, Ditadas pelo vosso sagrado coração. Viemos pedir-vos, Nestas intenções, Presentes em nosso coração, Ou depositadas diante de vossa imagem. Sagrado coração de Jesus, Fonte inesgotável de todas as graças, Onde procuraremos, A não ser no tesouro que contém, Todas as riquezas de vossa bondade, Onde bateremos, Se não a porta de vosso coração, Pelo qual o próprio Pai vem a nós, E vamos a Ele, É o vosso coração, Que recorremos, Senhor Jesus. Vossas sagradas promessas, Nos dão a certeza, De que receberemos, Tudo aquilo que for necessário, Aguardando, Vigilantes, Em que nos concedereis, O que vos pedimos, Desde já, Vos glorificamos, E agradecemos, A vós, Que viveis e reinais, Para sempre. Amém. E a todos os que nos acompanham, Pelo canal 4, Desça sobre vós, E vossas famílias, A benção de Deus, Todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, Fiquem com Deus, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado, E salve Maria.